Fala galera, aqui é uma explicação rápida de que o pessoal está na dúvida de como é que manda a foto da transformação de foto em desenho digital, desenho realista digital, vamos dizer assim O que vocês precisam é de uma foto de boa qualidade, foto do rosto, pode ver aí de todos os meus exemplos que eu transformei a foto em desenho Eu peguei sempre fotos de rosto, peguei fotos de preferência a selfies ou fotos bem próximas para que possa pegar bem, o efeito ficar bem legal Quanto maior a qualidade dessa foto, melhor fica o efeito, beleza? Então, tendo entendido essa parte, basta vocês ficarem nesse botãozinho abaixo fazendo os pedidos de vocês comprarem, fazendo os pedidos de vocês A gente faz a transformação e envia para vocês em JPG e em PDF no tamanho de uma folha 3 que é 42 cm de altura com 29,7 de largura Vai ser enviado por e-mail para que vocês possam imprimir e colocar ou no banner, um quadro aí é a gosto de vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido, é só fazer o seu pedido Um forte abraço a todos e valeu!